Música 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 O que é verdade? É verdade! O que é o nosso povo? O que é o nosso povo? O que é o nosso povo? Os vídeos são exclusivos, são filmadas em um local. Eu não me lembro, porque eles estão sempurrando no mundo. É a questão do que eu estou fazendo com os amigos juntos, eu estou juzindo, eu estou tando e cantando. Como você disse, eu apresento uma nova geração, mas quando se trata de mídia social ou Instagram, eu acho que eu sou uma pessoa individual, uma pessoa real, mesmo que eu sou o primeiro ministro, então eu não vou mudar a forma que eu comporto. Claro que eu tenho que ser cuidado com o que eu digo, porque isso pode ser representado como todo o governo, mas eu ainda sou uma pessoa, e eu vou estar também no futuro. E aí É muito bom ver você aqui. Obrigado por assistir. Se você não se inscreve ainda, não esqueça de clicar no botão e inscrever no canal e compartilhar no canal e compartilhar no canal. Para ajudar a independente, robusta jornalismo. E aí E aí E aí E aí E aí